Dama, você é como a armadura de brilhante e eu amo você. Você fez de mim o que eu sou e eu sou seu. Meu amor, há muitas maneiras que eu quero dizer, eu amo você. Me deixa segurá-la em meus braços para sempre. Você se foi e me fez de bobo. Eu estou tão perdido no seu amor e contudo nós pertencemos um ao outro. Acredite na minha canção. Dama, há muitos anos que eu pensei que nunca encontraria você. Você veio pela minha vida e me fez ter esperança. Esperança Para sempre Me deixe despertar e ver você a cada manhã Me deixe te ouvir murmurando suavemente nos meus ouvidos Em meus olhos Eu só vejo você Não há outro amor Como o nosso amor Sim, eu sempre vou querer você perto de mim Esperei você Esperei você Por muito tempo Por muito tempo Dama O teu amor É a única coisa que eu preciso E ao meu lado E ao meu lado Nesse mundo Eu quero que você esteja Porque, meu amor Não há nada Que eu faça Sozinho Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Você é a minha dama Kenny Rogers Leira Dama Tradução com Mauro Silveira E aí Algungano E estran Renee Ter idioticas Você é o amor da sua cabeça